E a relação da Brigada Militar com a sociedade, com a comunidade, ela vem se ampliando, isso aí, vem se avolunando uma melhoria considerável, né? Sim, boa colocação, Júlio, olha só, da Brigada Militar, como qualquer outro órgão público, ele tem a sua existência voltada para servir a comunidade, né? Tanto a gente usa o lema servir e proteger da Brigada Militar. Então não tem como a gente existir ou funcionar sem o nosso objetivo principal, que é a gente ajudar a comunidade. E a gente também busca na comunidade meios para nos auxiliar, né? As comunidades são nossos grandes patrocinadores quando compram aquela ideia da segurança pública. E graças a Deus, aqui na nossa região, a gente está bem relacionado, né? E a comunidade tem entendido o nosso esforço em melhorar cada vez mais a segurança pública, né? E a parceria, ela está dando certo, né? Basta ver os índices de criminalidade decaindo ano a ano, né? E a gente espera que a gente consiga manter, né? Para os próximos anos aí, esse bom relacionamento.